Olá, pessoal! Tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui pra mais um Maquia e Testa. Quer dizer, mais ou menos Maquia e Testa, porque metade dos produtos que eu usei, gente, eu já conhecia. Mas é porque eu queria fazer uma maquiagem, gente, só usando produtos da Vult. Teve dois produtinhos apenas que eu não usei da Vult, tá? Que era o Primer, porque eu não tinha Primer da Vult, então eu acabei usando o único nacional que eu tinha. E o corretivo, que eu também não tenho o corretivo da Vult, infelizmente, então eu acabei usando o da Dylos, tá bom? O resto, gente, todos os produtos que eu usei, todos, inclusive pra corrigir a sobrancelha, foram com produtos da Vult. Então, vamos conferir tudo que eu fiz aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu já passei o Prime, tá? Eu usei aquele Prime da Quem Disse Berenice. Eu vou deixar o nome dele aqui embaixo, porque eu não tô com ele agora, porque eu não tenho o Prime da Vult. Eu corrigi a minha sobrancelha, gente, com essa paletinha aqui, a Diva, que é a número 1, tá? Eu peguei essa corzinha aqui, marronzinha, e corrigi a minha sobrancelha com ela. Só que antes de eu corrigir, eu passei o Primezinho da Vult, que eu vou usar ele de novo, já antes de passar a sombra. Eu já vou mostrar pra vocês qual que é, tá? E eu achei que essa sombra aqui, eu já tinha falado em aula pra vocês, ela deu super certo pra corrigir a minha sobrancelha. Ficou muito, muito, muito bom. E agora, eu vou pra base, tá? Eu vou usar essa base aqui, a Ultimate Finish, tá? Que eu já fiz resenha dela pra vocês no canal, que eu simplesmente amei e estou apaixonada por ela. A minha cor é a cor 03, tá? A cobertura dessa base é incrível, gente. É incrível! Eu simplesmente, eu tô aplicando ela dando batidinhas, tá? Dessa vez eu não tô, eu não tô espalhando, eu só tô dando as batidinhas. Olha a cobertura disso, gente! É incrível, é incrível! E eu esqueci de falar na minha resenha, gente, que essa base, ela não tem cheiro nenhum, viu? Ela simplesmente não tem cheiro de nada. Antes de passar a sombra, eu vou pegar esse Prime aqui da Vult, tá? Que foi o mesmo que eu passei na minha sobrancelha, antes de corrigir ela com a própria sombrinha da Vult. Eu gostei mais da textura desse Prime, gente, do que daquele da Coloss que eu tenho, tá? Porque o da Coloss, eu acho ele mais grudentinho. Esse aqui, ele tem uma textura legal. Você passa e ele já vai secando já, tá? Aí, antes de passar a sombra, gente, eu vou pegar esse lápis da Vult, que é esse daqui, que chama Perfect Up Lápis Iluminador para Sobrancelhas. E eu vou usar ele pra passar abaixo da minha sobrancelha, tá? Gente, agora eu vou pra minha cor de transição. Eu vou usar essa sombrinha aqui da Vult, essa daqui é a MA07, tá? Eu sempre uso ela pra fazer transição, gente. Eu adoro essa sombra. E eu vou passar ela aqui em todo o meu côncavo. Pronto, gente. Aí, eu vou pegar de novo essa paletinha aqui, Diva, tá? Que é a paletinha número 1. E eu vou pegar essa primeira corzinha aqui, que é a corzinha mais clara que tem da paleta. Ela não tem nome, só a paleta que tem nome. E vou usar ela, gente, pra passar abaixo da sobrancelha, por cima desse lápis. Eu vou começar o esfumado aqui, tá? Eu vou pegar, gente, esse marronzinho aqui, o mesmo que eu usei pra corrigir a minha sobrancelha. Esse aqui. E vou esfumar o meu côncavo com ele, tá? As sombras da Vult, gente, são bem pigmentadas. Elas dão uma esfareladinha, mas com o Prime, além dela ficar pigmentada, eu acho que ela ainda é bem mais fácil de esfumar do que as outras, tá? Bem mais fácil, facilita muito o nosso trabalho. Aí, gente, agora eu vou para o preto da mesma paletinha. Esse pretinho aqui, tá? E aí, eu vou marcar o meu côncavo com ele, tá? Por que que eu passei o marrom antes, gente? Porque o marrom me ajuda no esfumado, no degradê do esfumado, tá? Então, eu vou passar ele aqui no cantinho e vou levando ele pra dentro. Esse preto, eu já não vou precisar esfumar tanto, porque eu quero que o côncavo fique preto. E o marrom já me ajudou no esfumado, tá? Ó, essa sombra, ela é bem facinha de espalhar, gente. Bem facinha. Foi o preto com degradê marrom, tá? O marrom vai te ajudar bastante aqui no esfumado. Eu quero aplicar uma cor mais clarinha aqui na minha pálpebra, tá? Só que como o preto é muito escuro e por ele ter invadido um pouquinho aqui a minha parte de baixo, tá? Eu vou voltar com o prime da Vult que eu usei. Vou pegar um pincelzinho de corretivo normal, ó. Já coloquei um pouquinho aqui no dorso da minha mão. Eu poderia fazer isso com corretivo, tá, gente? Só que eu não tenho corretivo da Vult. Eu vou dar, tipo, uma limpadinha aqui na minha pálpebra com ele, sabe? Pra tirar um pouco desse resíduo de preto que invadiu a minha pálpebra, porque eu quero passar uma cor aqui mais clarinha, tá? Aí, gente, eu poderia usar essa cor rosinha aqui do meio, tá? Ou essa, ou essa beijinha aqui. Mas como eu quero usar essa sombrinha, esse duo de sombras aqui, Então, eu vou usar ele. Ele já é mais cintilante, tá? Mas se você não tiver um duo, se você tiver só o Diva, você pode usar qualquer uma dessas cores aqui do meio pra fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar um pincelzinho de sombra normal. Vou pegar essa corzinha aqui do duo, tá? Que ela é bem brilhante. Ela esparela um pouquinho, viu, gente? Essa sombra. Mas ela é bem bonita. E vou aplicar aqui na minha pálpebra, dando batidinhas, tá? Ó. Toda, quase toda a minha pálpebra móvel. Eu não vou invadir aqui o cantinho onde eu passei o preto, tá? Muito linda essa cor, gente. Muito linda mesmo. Acho que no vídeo não dá pra ver, mas ela super brilha, assim, sabe? Super brilha mesmo. Só tirar a marcaçãozinha da sombrinha champanhe. Eu não sei. É a cor 01 esse duo que eu usei, tá, gente? Ela é um champanhe meio rosado, bem lindo. Eu só tô usando o pincel pra tirar a marcação. Eu não sujei ele nem de sombra, gente. Mas foi o mesmo que eu usei pra aplicar o preto, tá? E também pra fazer o degradê aqui. Entre a champanhezinha. E o preto. Aí, gente, como eu não tenho o lápis preto da Vult também, eu vou usar o mesmo beijinho. Ele não é beijo, não, gente. Não sei se ele é beijo ou se ele é rosa. Acho que ele é meio rosadinho, viu? Que eu passei abaixo da minha sobrancelha e vou passar ele também na minha linha d'água, tá? Olha, achei ele ótimo pra passar na linha d'água, gente. Ele deixa bem clarinha mesmo a linha d'água. Aí eu vou pegar o pincel chanfradinho. Que eu usei pra corrigir a sobrancelha. Eu vou molhar ele, gente. Tô molhando com água termal. Só que você pode molhar com água normal. É que eu esqueço de pegar água. Sempre esqueço. É incrível, gente. E como eu também não tenho delineador, eu queria ter aquele delineador preto da Vult, mas eu não tenho. Então, eu vou usar essa sombrinha preta aqui, gente, como delineador. Molhei o pincel. Pra você ver como dá pra gente se virar, né? Molhei o pincel. Peguei a sombra com o pincel. E vou aplicar ele aqui. Vou fazer até gatinho com isso, gente. Aí, ó, gente. Delinei os dois olhos. Fiz gatinho usando essa sombrinha preta aqui da Vult e o pincel molhado. Só molhei ele uma vez, tá? Agora eu vou voltar pro meu pincelzinho caneta, tá? E eu vou esfumar essa parte aqui debaixo dos olhos com o marrom, tá? Com esse marronzinho aqui da paleta. As sombras da Vult, gente, tem uma mega vantagem. Elas esfarelam, só que elas esfumam muito fácil. Se você passar o primer embaixo, nossa, ela fica super facinha pra esfumar. Então, eu acho que pra quem tá começando, é uma ótima opção. Uma ótima opção mesmo. Daí, eu vou voltar com essa branquinha aqui que eu passei embaixo da minha sobrancelha e vou iluminar aqui a minha lagriminha com ela também, tá? Agora, gente, o corretivo... Infelizmente, eu não tenho o corretivo da Vult. Não tenho. Então, pra não sair da linha de farmácia, eu vou usar o da Dylos, tá? O que eu tenho aqui é a cor 12. Ele é meio rosadinho. Talvez o 10 fosse mais apropriado. Mas como eu não tenho o 10, então, eu vou usar o 12 mesmo e vou fazer toda a parte do meu iluminado com ele, tá? Então, essa partezinha, gente, eu vou pular porque eu não tô usando o produto da Vult e eu já expliquei em outras aulas que eu deixo o link aqui embaixo pra quem não assistiu como faz o iluminado. Então, eu já volto já com o iluminado feito. Prontinho, gente. Voltei já com o corretivo aplicado, tá? E já aproveitei e colei também o cílio postiço, tá bom, gente? Agora, eu vou para o pó. Eu vou usar o pó da Vult, tá? É o pó compacto normal. A minha cor é a cor 04. Eu amo esse pó, gente. Esse eu já tenho já há algum tempo. Então, eu sempre uso ele. Não só quando eu vou fazer maquiagem nacional, só que em outras ocasiões também. E eu adoro esse pó. Prontinho, gente. E depois do pó, eu vou para o contorno. O contorno que eu vou usar é um que eu gosto muito também, que é esse Duo aqui da Vult, tá? A minha cor é a cor 02. Então, ele já vem... O contorno, na verdade, é um bronzer, né? Mas eu gosto muito de usar esse bronzer como contorno, apesar de ele ter uns brilhinhos. São uns brilhinhos muito discretos e dá para usar tranquilamente, tá? E o nariz. Final da sobrancelha e faz um risquinho de cada lado aqui. Agora é só esfumar. O blush, gente, apesar de eu já ter a cor 01 e 02 e eu amar, fazia tempo que eu não usava esse mosaico aqui, tá? Aí eu lembrei ele, tirei ele do fundo do baú de novo. Então, eu vou usar ele como blush, tá? 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 Esse blush é bem lindo, gente. Agora, antes de passar o iluminador, eu vou voltar com o meu corretivo, tá? E vou fazer um risquinho aqui no centro do meu nariz. É porque esse iluminador da Vult, ele não é tão clarinho quanto os outros que eu uso. Então, é para dar uma destacada maior aqui no centro do nariz, tá? Vai parecer que o nariz é mais arrebitadinho. Aí eu vou usar o mesmo iluminador desse Duo aqui, tá? Da Vult. Eu usei esse para fazer o contorno. Agora, eu vou usar esse aqui como iluminador. Aí, ó. Como ele é beijinho, ele dá uma destacada melhor, assim, no centro do nariz, sabe? Agora, vamos para a máscara de cílios, gente. Eu vou testar pela primeira vez essa bombástica aqui da Vult, tá? Minha mão estava escorregando, não conseguia nem abrir ela, gente. Ó, novinha! Vamos ver. Gostei da máscara, gente. Achei muito boa mesmo. O volume ela deu, e bastante. E por último, agora, gente, eu vou para o batom. O batom que eu escolhi, eu tenho seis batons líquidos de efeito mágico da Vult, só que eu escolhi a cor 04 para passar hoje, tá? Esse batom, gente, é simplesmente lindo, maravilhoso. Voltei aqui, gente, com a maquiagem finalizada. Faz meia hora, mais ou menos, que eu terminei de fazer a maquiagem. E olha, gente, eu achei que o resultado ficou super bom, olha. Eu gostei muito, eu gosto muito dos produtos da Vult, eu já falei para vocês em outros vídeos, assim, sabe? E realmente, eu acho que é uma ótima opção para quem está começando, para quem não tem dinheiro para comprar muita maquiagem e quer começar a se maquiar agora, tá? Então, ela é ótima para esfumar, ela é macia, ela com o prime, eu achei que ela ficou bem pigmentada, ficou bem bonita, olha. Só que todos os produtos, gente, eu não vou falar de um a um, porque todos são maravilhosos. Eu gostei muito, muito, muito e espero que vocês tenham gostado também, gente. Então, não esqueçam de deixar meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de me seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus!